Esse vídeo é um oferecimento de Campus Party Brasil 2017. Quando você coloca Jennifer Lawrence e Chris Pratt numa nave e manda pro espaço pra ficar lá pelo menos 100 anos, óbvio que vai dar romance. Que amor! Óbvio. Fala, meu povo! Hoje eu vou falar de um filme que está gerando muita confusão na cabeça das pessoas. Passageiros. O filme que tá sendo vendido como ficção científica, tá tendo muita gente fazendo crítica. Como se fosse ficção científica, mas gente, não é. Então vai ter spoiler? Aham. Ah, tá bom. Não tem como fazer crítica sem spoiler. Isso mesmo. Sabe aquela fórmula que a gente ama, pelo menos eu amo, de comédia romântica? Que começa com a mocinha e o mocinho, por algum motivo atrapalhado e completamente zoado, eles se apaixonam. Sério? É uma comédia romântica? E aí tem uma boa parte do filme em que eles passam por momentos muito legais, e eles curtem, e eles se divertem, e acontece alguma coisa que destrói esse relacionamento, e aí eles se reencontram e vivem felizes para sempre. Correto? Correto. Estamos aqui concordando de que essa é a fórmula mágica da comédia romântica? Então, o que é passageiros? Uma comédia romântica tipicamente nova-iorquina ou londrina, só que numa nave, no espaço sideral. Por quê? E ficção científica vende. E naves espaciais vendem ingresso. É muito mais interessante a pessoa do casal, que não gosta de comédia romântica, ir ao cinema com a outra pessoa que gosta de comédia romântica no casal, porque, pelo menos, rola um espaço. Rola uma nave, rola um planeta Terra visto à distância, com imagens da NASA e tudo mais, entendeu? Então você quer me dizer que é um filme para enganar a metade do casal? Passageiros é exatamente isso. Qual é a história de passageiros? Uma galera, mais ou menos 5 mil pessoas, compra uma passagem para fazer uma viagem espacial para uma das colônias da Terra, que fica a mais de 100 anos de distância daqui da Terra. São 5 mil pessoas que entram nessa nave maravilhosa, que é tipo um resort que vai passear pelo universo. Só que essa galera vai ficar mais de 100 anos em estado de suspensão lá na nave. Ou seja, eles vão estar dormindo, congeladinhos, mantendo a idade deles e a beleza deles que eles pagaram para chegar lá na colônia na mesma idade. Aí o que acontece? Chris Pratt acorda 90 anos antes do tempo certo de despertar da nave por causa de uma pânico que acontece, de uma chuva de meteoros. E aí, meus queridos, ele passa dois anos sozinho, em plena solidão, curtindo aquele resort sozinhão, assim. Só ele e um androide maravilhoso que está lá acompanhando ele o tempo todo. E aí ele fica passeando por entre as 5 mil pessoas que estão na nave. E ele vê Jennifer Lawrence dormindo com uma bela adormecida maravilhosa e linda como Jennifer Lawrence é. E é aí que começa o desespero. E ele se apaixona. E ele começa a ver os arquivos sobre ela. E enlouquece. E aí ele resolve boicotar o estado de suspensão de Jennifer Lawrence. E ela acorda antes também. Só que ele não conta que foi ele. Eita, essa é a treta. Olha a treta aí já para o próximo ato do filme. Eles vivem mais um ano juntos num romance muito lindo e maravilhoso. Aquelas cenas que eu te falei, tem todas porque é um resort rico. Então você tem restaurantes de vários países. Você tem piscina. Inclusive eu gostaria de ter aquela piscina na minha casa maravilhosa. Tem Just Dance. Tem bar. Tem de tudo. Eles passam um ano na curtição. E aí óbvio, tem que ter aquela treta no meio do filme. Ela descobre que foi Chris Pratt que avacalhou a sua ida para a colônia. Ele assassinou todos os planos de vida dela. E ela desce a mão nele. Caraca é surpreendente. Existem alguns plot twists no filme que eu não vou contar aqui. Que é, por exemplo, o motivo pelo qual ele estava indo. O motivo pelo qual ela estava indo para a colônia. Que é um dos melhores motivos que existe numa história de viagem para uma colônia da Terra em outro lugar do mundo. Sim! E aí ela descobre. E ela termina. Eles passam meses sozinhos numa nave sem se falar. Por quê? Eles simplesmente não conseguem voltar para aquele estado de suspensão. E eles estão apaixonados sem se falar. Dentro de uma nave. E eles sabem que vão morrer durante a viagem. Porque faltam 90 anos para chegar no outro planeta. E toda a tripulação está trancafiada dentro de uma sala. E eles não têm acesso. E aí acontecem algumas coisas bem legais que eu também não vou contar. Não? Como assim? Porque tem o arco de subida da história, sabe? Acontece alguma coisa muito legal. E eles voltam a se falar. E voltam a se apaixonar. E tudo fica feliz para sempre. Acontece isso no filme. Mas, gente. Não é uma ficção científica. Não é interestelar. Não é gravidade. É comédia romântica empacotada numa ficção científica. Porque é o que a gente ama hoje. A gente não quer ver Nova York. A gente não quer ver o Central Park. A gente não quer ver um beijo à meia-noite em Paris. A gente quer ver uma treta de casal das boas lá no espaço. É mesmo. Porque é isso que a gente gosta hoje em dia. A gente gosta de treta no espaço. A gente gosta de treta com zero gravidade. Estamos entendidos? Não é um filme de Oscar. Não é um filme de grandes premiações. Nem nada disso. Por mais que a gente saiba que eles estarão lá desfilando seus corpos lindos e maravilhosos nas premiações. Provavelmente daqui a pouco ele estará ou na Netflix, ou na Telecine, ou na HBO, ou em qualquer canal que leva os filmes rapidinho até você. Ó, isso não é um jabá. Mas é um filme pra você curtir. Na pipoca. Naquele momentinho a dois. Porque é comédia romântica. E aí, dentro do universo da comédia romântica, eu dou quatro coxinhas pra esse filme. Quatro? É justo. Por quê? Porque nenhuma comédia romântica no mundo superará a diária de uma paixão. The Notebook é a única comédia romântica que tem cinco coxinhas no meu coração. Eu dou três coxinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei o filme. Panda também adorou, não adorou? Tá, gostei. Tá bom. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e de se inscrever no canal, caso você esteja vendo esse vídeo aleatoriamente pela sua timeline ou aqui pelo mundinho do YouTube mesmo. Perseguem-nos pelas redes sociais, porque é tudo coxinha nerd. Beijo e até a próxima. E tchau! 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 Tchau!